Soledade Negra Soledade Negra Soledade Negra Tantas fronteiras, tantas terras que passei Tantos cenários de belezas que já vi Até em estradas de ilusões já caminhei Cansado à sombra da esperança adormeci E no meu dia a dia a minha alma chora Por um país no outro lado do mar Nunca pensei que o adeus que disse a outra hora Fosse a razão que agora me faz voltar Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei E recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou Eu voltarei, eu voltarei Para ficar, eu voltarei Depois dizer, por tantas estão usados Mas finalmente caixo Eu voltarei, eu voltarei Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei E recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou Eu voltarei, eu voltarei Eu voltarei, eu voltarei Eu voltarei Para ficar, eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei